Olá galera esperta do Vem Aprender, tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá, agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens. Tchau. 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 Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CEMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais! Parabéns! Pois, chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Matemática com a professora Annaly. Bem-vindo também vocês, Educação dos Jovens e Adultos, os alunos da EJA. Todos vocês sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula. E hoje? O que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver o objetivo da aula. Efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar seu repertório de cálculo. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com multiplicações e divisões que pertencem ao campo aditivo, né? Das ideias do campo aditivo, mas a gente vai trabalhar aqui em forma de desafios. Desafios numéricos, desafios que envolvem cálculos, para a gente poder ficar aí, ampliar o nosso repertório, né? Na hora que a gente for fazer um cálculo. E hoje a professora trouxe uns desafios que caem muito aí em Olimpíadas, né? Da matemática, em maratonas. Então, hoje nós vamos fazer aqui umas atividades desafiadoras, para a gente poder colocar na nossa cabecinha, assim, e ampliar, né? Os nossos repertórios aí do cálculo, beleza? Para começar, nós vamos trabalhar com um desafio da pirâmide numérica. Vocês já ouviram falar na pirâmide numérica? Não? Então, vamos ver aí na telinha o que é a pirâmide numérica. Então, essa pirâmide numérica é exatamente o que está aparecendo para vocês, né? A gente vai construir, vai levantar uma pirâmide numérica, e nós vamos descobrir alguns segredos para levantar essa pirâmide numérica, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer aqui com a professora na mesa, depois a gente volta aí na telinha. Então, a professora trouxe aqui, né, uma das, né, as duas pirâmides que estão aparecendo para vocês aí na telinha. Essa aqui, a professora quer que você copie aí rapidinho no seu caderno, numa linha mais para baixo, né? Façam assim, deixem uma, duas, três. Na quarta linha, você copia esses números aqui, um do ladinho do outro, um pouquinho mais afastado, né? Não muito grudadinho, igual como se fosse uma pirâmide de tijolinha, igual a professora fez aqui. Então, lá, copia lá o número um, do ladinho um pouquinho mais afastado, o três, depois o cinco, e por último, o sete. Copiaram? Muito bem. Eu vou resolver esta aqui, e eu quero que vocês observem como que eu faço para resolver esta aqui. Preste bastante atenção no que eu vou fazer. Aí, vocês vão tentar descobrir qual é o segredo que eu estou usando para erguer esta pirâmide, e vocês vão fazer exatamente igual nesta aqui, ok? Então, esta a professora resolve, esta é você que vai resolver. Então, presta bem atenção como é que a professora vai resolver para você fazer bem igualzinho, descobrir primeiro o segredo para depois resolver igualzinho, tá bom? Então, a professora vai virar um pouquinho aqui, e eu vou mostrar para vocês logo, logo, o que eu estou fazendo, tá bom? Então, ó, bem, para erguer esta pirâmide, eu vou fazer o seguinte, esse com este, vai ser este. Este e este, este e este, dá este aqui. Esse com este, este com este, é este aqui. Muito bem. Agora, estes dois, esses dois é este aqui. Ótimo. Este e este, este com este, é este aqui. Muito bem. Estes dois aqui agora, estes dois juntos vão dar, hum, é este aqui. Ok. Olha como é que ficou aqui a minha pirâmide. Descobriram o segredo que a professora fez? Descobriram qual é o segredo que eu usei aqui? Hum, eu fui fazendo aqui algumas ideias, né, juntando algumas ideias e levantando a pirâmide. Já descobriram qual é? Já? Muito bem. Se você já descobriu, então agora você vai fazer esta sua lá. Faz a sua lá. A professora vai combinar com vocês assim, ó, eu vou mostrando aqui e vocês vão colocando aqui, tá bom? Presta atenção lá. Este e este, que número vai aqui? Coloca lá bem em cima da união dos dois, bem aqui no intervalo do meio dos dois, tá? Coloca aqui. Agora, olha pra este e pra este. Hum, o que que acontece com esses dois? Vai aqui, alguma coisa, igual a professora fez aqui, ó. Eu usei esses dois pra colocar este aqui. O que será que eu tenho que fazer aqui pra colocar o que tá aqui? Hum, muito bem. Então, coloca lá. Nós já vamos ver se tá correto. Este e este agora. Esses dois tijolinhos juntos. Vai formar o que vai ficar pra cima. O que será que eu fiz neste aqui? E vocês vão fazer igual aqui também. Colocaram? Ótimo. Agora, pega este resultado com este resultado pra colocar o resultado de cima. Quanto será que vai dar? Muito bem. Vamos ver se daqui a pouquinho nós vamos corrigir. Este agora, juntando com este aqui pra ver o que vai dar aqui em cima. Deu? Ótimo. Agora, faz esses dois pra encontrar o número que dá aqui em cima. Pronto? Conseguiram? Este e este aqui. Este e este aqui. Este com este vai aqui. O resultado nessa linha. Este e este resultado aqui. Este e este resultado aqui. Este e este resultado aqui em cima. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver lá na nossa telinha como que vai ficar as nossas respostas. Vamos ver se vocês acertaram? Então, vejam lá. Primeiro, pra gente descobrir o segredo, né? Eu sei que vocês já descobriram. Mas pode ser que alguém ainda não conseguiu entender. Olha o que a professora fez ali. O 7 e o 3. Pra encontrar 10. O que eu fiz com o 7 e com o 3? Isso, eu juntei. Eu fiz uma adição. 7 mais 3, 10. E pra achar o 7? Eu juntei quem? Isso, o 3 e o 4. Muito bem. 3 mais 4, 7. E pra achar o 6? Isso. Pra achar o 6, eu usei o 4 mais o 2. Muito bem. E pra achar o 17? Isso, 10 mais o 7. Pra achar o 13? 7 mais 6. Muito bem. E pra achar o 30? 17 mais o 13. Muito bem. Então, vamos ver agora se você conseguiu acertar a tua parte da atividade, que era pra você fazer sozinho. Vamos ver. Qual é o primeiro número? A gente já descobriu o segredo, né? Que a gente vai somar os dois números de baixo pra colocar o valor do resultado sobre os dois, né? Sobre aquele tijolinho que pega os dois. Muito bem. Então, vamos ver agora o que ficou lá. Isso. 4 porque 3 mais 1 é 4. 8 porque 3 mais 5 é 8. 12 porque 5 mais 7 são 12. 12 de novo porque 4 mais 8 são 12. 20 porque 12 mais 8 dão 20. E 32 porque 20 mais 12 são 32. Acertou? Confere aí. Dá uma olhadinha. Se errar, não tem problema. Vai lá, apaga e arruma. Deu? Conseguiram? Conseguiram? Muito bem. Bem, agora a gente vai continuar nessa mesma perspectiva da tarefa aí, né? Dessa atividade da pirâmide. Só que agora a gente vai elevar um pouquinho a dificuldade. Nós vamos fazer um pouquinho mais difícil agora. Por quê? Porque nós já estamos no quarto e no quinto ano, né? Essa pirâmide aí só foi pra gente aquecer. Agora a gente vai pegar uma pirâmide que tem alguns intervalos que a gente não sabe qual é o valor. E a gente vai ter que descobrir qual é o valor desses intervalos, tá bom? Vamos olhar aí na telinha quais são as pirâmides. Então agora nós temos aí duas pirâmides com intervalos que a gente não sabe quais números estão ali. Algumas, alguns tijolinhos já estão, inclusive, aparecendo, né? A gente já consegue visualizar, né? Os mais acima. Porém, não são todos que a gente consegue ver. Então nós vamos ter que descobrir. Então vamos ver aqui na mesa com a professora. Então a pirâmide que tá aparecendo aí pra vocês na telinha é essa que tá aqui na mesa da professora. Nós temos, então, a primeira pirâmide, que é a pirâmide número 1, e nós vamos ter a pirâmide número 2. Olha na primeira linha de baixo lá, ó. Dessa primeira aqui, ó. Eu tenho aqui 18. Eu tenho em cima do 18, 23. Mas aqui do lado eu não tenho ainda o valor. Como que eu vou descobrir esse valor aqui? Qual que era o segredo da pirâmide mesmo? Vocês lembram? Que a gente somava os dois valores pra ter o de cima. Não era esse o segredo? Então o 18 mais alguma coisa pra dar 23. Então vamos pensar aqui agora no quadro com a professora, né? A professora vai colocar o quadro aqui na frente pra gente pensar um pouquinho. Bem, nós tínhamos lá, então, na pirâmide, né? 18 e 23. Então o que que nós tínhamos? Então a professora vai escrever e já vira aí pra vocês verificarem, tá bom? É, eu tinha o total 23. Então o 23, né? O total 23 que a professora tinha era um valor mais o outro valor. Não era isso que a gente tinha? E qual que era o primeiro valor que tinha lá? 18. 18 era o valor que tava lá. Mais alguma coisa que eu encontro o 23. Lembram naquela aula que a professora trabalhou com vocês com as operações inversas? Como que a gente acha a outra parte? Eu tenho o todo e tenho uma parte. Como que a gente acha a outra parte? Isso, lembro muito bem. Aquela aula que a professora trabalhou com vocês sobre operações inversas, né? A professora diz assim, pra gente achar a outra parte, eu tenho que pegar o todo e tirar essa parte aqui. Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar o 23. Vamos retirar 18. 23 menos 18. Então essa é a nossa, que nós temos que resolver essa operação aí. E como que a gente resolve? A gente vai resolver como a gente sempre resolveu, né? Vamos fazer a subtração. Eu tenho 8, quero retirar, desculpa, eu tenho 3 e quero retirar 8. Eu posso retirar 8 do 3? Não. Então eu vou ter que fazer aquela, a nossa ideia de emprestar do vizinho. O vizinho lá, o vizinho, deixou de ser 2 e virou 1, né? E emprestou 1 pro lado e ficou ainda valendo 1. Agora o 3 vale 13. Posso tirar 8 de 13? Posso, vai sobrar 5. Muito bem, 5 é a nossa resposta da unidade. Tenho 1 e vou retirar o 1. Então qual é a diferença do 18 para o 23? Então esse 5 a gente vai colocar lá na nossa pirâmide agora. Vamos pegar a pirâmide aqui, como se você vai pôr aqui na frente e vai colocar aqui agora o 5. Então o valor 5 que é a soma do 18, do 5, para dar o 23. O que nós temos aqui agora? 12 com 5, já posso achar esse aqui. Quanto que é o 12 mais 5? Nem precisa fazer, né? A gente pode contar na cabeça lá. 12 com 5 dá 17. Então a professora vai virar aqui um pouquinho para ela pôr o 17. Pronto. Coloquei o 17. Ok. Agora o que nós temos que achar? Esse aqui da ponta. Mas eu tenho 12. Eu tenho uma das partes e tenho o total. Falta achar outra parte. Como que a gente vai fazer para achar essa outra parte? Exatamente o que nós fizemos lá na primeira operação que a gente acabou de fazer na descoberta lá do 5, né? Nós vamos pegar, então, o 48 e vamos retirar 12 para a gente achar a outra parte. Então nós vamos fazer essa operação aqui, né? Nós vamos fazer 48 retirando 12. Tenho 8 para retirar 2. Consigo retirar 2. Vão sobrar 6. Tenho 4, vou retirar 1. Vão sobrar 3. Qual é o valor, então, da diferença de 48 com 12? 36. Então o 36 nós vamos colocar, então, lá na nossa pirâmide. Deixa a professora colocar aqui do ladinho. 36. Ótimo. Agora o que falta a gente achar? Esse valor aqui. Como que a gente acha esse valor? Somando esses dois. 23 mais 17. A gente pode armar a conta? Pode. Pode armar a conta. Pode fazer a conta de cabeça, se souber? Pode também. Pode fazer risquinho, desenho. Pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, então. Para a gente achar aquele número, nós vamos pegar o 23 e vamos somar com o 17. Vamos lá. Vamos fazer essa conta agora. 7 mais 3. 10. Agrupo a 1 lá na dezena. 2 mais 1 mais 1. 4, né? 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Ficou 40. 40. Então vamos colocar o nosso número lá na nossa pirâmide. 40. 40. Ótimo. E 40 mais 65 para a gente achar o valor do nosso último tijolo. 40. Dá para fazer armada? Pode. Mas dá para a gente fazer assim também. Mas dá para a gente fazer assim também. Nós temos 65. Vamos arredondar para 60. Vamos deixar o 5 de lado por enquanto. 60 mais 40, a gente já sabe que dá 100. Isso mesmo. E 100 mais 5, 105. Ótimo. Então, viu? A gente não precisa nem armar algumas contas. Algumas contas a gente pode fazer de cabeça. Se a gente souber, a gente pode fazer. Então a nossa pirâmide ficou desse jeito. Vamos conferir lá no resultado da telinha para ver se a gente acertou? Isso. E chegamos no 105. Agora vamos fazer junto com a professora. A segunda aí vai aparecer na telinha. Vai estar aí na telinha de vocês. Vamos fazer junto com a professora. O que eu tenho ali? Eu tenho para começar. Eu posso achar o tijolinho do canto. Ali no canto direito da televisão de vocês. Aí bem no canto inferior. Ou eu posso achar o do lado ali. Que está no meio entre o 33 e o 17. Por que eu posso achar qualquer um dos dois? Porque eu tenho o valor do total. O total tanto da soma de um como da soma do outro. Vamos começar pelo canto inferior da direita da TV de vocês. Temos ali. 22 é o total. E 17, que é uma das partes. O que eu faço para achar a outra parte? Isso. Eu vou retirar. Ou eu posso fazer assim também. Contar. Porque ali 17 e 22 são próximos. São números próximos. Então eu posso contar assim. 17 na cabeça. Vamos lá. Conta no dedinho com a professora. 17. 18, 19, 20, 21, 22. Quantos dedinhos você usou? Muito bem. Usamos os cinco dedos da mão. Então 17 mais 5 dá 22. E olhando para o lado de cá. Agora 17 que eu tenho. E o 26 que é o total. Quanto para chegar no 17 para chegar lá no 26? Podemos fazer contagem também? Podemos. Vamos lá. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quantos dedos a gente ergueu? Isso. A gente ergueu nove dedos. Vamos ver se a gente acertou a primeira linha? O cinco e o nove. Muito bem. Agora sabendo. 33 com nove. Facinho para a gente achar a soma do 33 mais nove. Quanto dá 33 mais nove? 42. Muito bem. Agora vamos para cima naqueles dois tijolos que estão vazios ali em cima. Somando o 42 e o 26, nós temos 68. Muito bem. 26 mais 22, 48. E juntando o 68 com o 48, a gente encontra o 116, que já está em destaque lá no topo da nossa pirâmide. Muito bem. Esse foi um dos desafios numéricos que a gente trouxe para a aula de hoje. E agora a professora vai mostrar mais um desafio para vocês, que também cai bastante aí nas nossas Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas que a gente participa, que a gente já participou. Alguns de vocês já participaram. E também caem algumas maratonas intelectuais, quando a gente vai fazer alguma maratona intelectual, onde a gente já participou. Então vamos ver qual é o desafio agora, o próximo desafio. Números faltantes. Nós precisamos colocar nas operações os números para que elas fiquem corretas. Isso mesmo. Eu vou ter que olhar bem ali a operação, né? Prestar bastante atenção nos valores que estão ali dispostos. E descobrir qual é o número que eu tenho que acrescentar nesses quadros que estão em destaque. Estão vendo que tem alguns quadros em destaque aí? Um azul e um do lado esquerdo, do lado direito, uns roxos. Então, nós vamos ter que pensar nesses quadros aí. É nesse lugar que a gente vai ter que colocar os números. Tá bom? Bem, para isso nós vamos fazer junto com a professora aqui na mesa da professora, que a professora já está com a operação aqui na nossa frente aqui, no cartão que a professora fez. Então vejam lá. Eu tenho 7 na primeira parcela, mais uma parcela que eu não sei ainda qual é, que eu vou ter que achar. E no final o resultado dá 5. Opa, 5? 7 com alguma coisa que dá 5. Como que pode, professora? Ter um número menor aqui numa soma, se aqui o número é maior. Como que você acha que pode acontecer isso? Alguém sabe responder para mim? Pense lá, eu tenho um número menor, menor que esse aqui, né? 5 é menor que 7. Por que eu vou somar alguma coisa com o 7 para dar 5? Ah, professora, mas não é só 5, né? Porque a gente tem aí a soma que pode ser o quê? 15. Lembra que a gente pode colocar 1 aqui em cima para fazer aquela soma do sobe 1? Então, na verdade, aqui nós não podemos pensar em 5, porque nós estamos somando. Não é uma subtração. Eu não vou retirar. Eu vou somar. Então, um número somado com 7 que vai dar 15, porque o 5 fica na unidade e o 1 sobe na dezena. Então, nós temos que pensar nessa condição. Não podemos esquecer que esse 1 aqui, ele não pede para a gente colocar na operação esse 1, mas eu não posso esquecer que ele faz parte da operação para que esse 5 esteja ali embaixo. Então, qual é o número que eu tenho que juntar com 7 para dar 15? Vem lá, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto que eu usei? 8. Muito bem, posso fazer assim também. Então, ó, eu vou juntar 7, deixa eu colocar 8 de virada do ponto de cabeça. Vou colocar 8, 7 mais 8 fechou no 15. Então, esse lugar aqui é o 8 que eu coloco. Agora, eu vou ter que colocar um valor aqui. Bem, esse número 1 aqui não existe na operação. Eu só coloquei ele ali para lembrar que eu estava trabalhando com 15. Agora, aqui eu não posso esquecer que esse 1 também está subentendido ali em cima. Porque aqui muitas vezes a gente pensa, ah, não é 10, né? Muito simples, coloca 0. Mas, para ter aquele 5 lá, eu tive que colocar na minha cabeça esse 1 aqui em cima. Então, eu tenho que lembrar que nessa hora de somar a dezena, eu tenho aquele 1 lá em cima. 4 mais 6, 10. Isso. 10 mais 1, 11. Então, eu vou colocar 1 aqui. E lá na nossa centena, eu vou também ter que lembrar que eu tenho que colocar aquele 1. Porque este 1 aqui não é 1 simplesmente, né? Ele é uma dezena, no caso, né? Porque eu estou trabalhando com 11 dezenas, né? Quando eu coloco 4 mais 6, eu trabalho na ideia do 11 dezenas. Só que eu não posso deixar 11 aqui. Então, esse 1 agrupa na centena. Muito bem. Agora aqui. Ó, o total é 9. Eu tenho 6. Lembra que esse 1 aqui, por enquanto, não aparece na conta lá? Não estava aparecendo. Mas, a minha cabecinha tem que estar subentendido. Ele tem que estar lá na minha cabeça. Não posso esquecer dele. Porque eu só posso ter este 1 aqui, por causa deste que subiu aqui em cima. Tá bom? Então, 6 mais 1, 7. 7 mais quanto? Que fecha 9. Isso. 2. Muito bem. Então, essa primeira operação é assim que a gente faz. Vamos conferir lá na nossa telinha, para ver se ficou certinho? Muito bem. Tá lá, ó. O 8, o 1 que faltou lá na resposta, e o 2 que faltou na parcela. E aqueles dois números 1s que estão em verde ali em cima, é para você recordar que para ter a resposta, né, da soma total, eles existem. Ele não pede para a gente colocar. Mas, eu preciso levar em consideração esse número também. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o próximo, 975 menos alguma coisa, para ter o 388. Então, nós vamos fazer a próxima lâmina, né, que é a nossa conta. Só que agora, essa conta é uma conta de menos. Agora, não é uma conta, simplesmente, que a gente faz, né, normalmente, assim, a gente vai ter que fazer alguns recursos aqui, para ter essa resposta no final. Bem, olha lá o primeiro, vamos começar pela unidade, né, sempre pela unidade. 5, eu tenho. Eu vou retirar alguma coisa para ficar com 8. Opa! O que aconteceu aqui? Eu tenho um número menor, retirando mais alguma coisa para ficar com o número maior? O que será que está acontecendo aqui? Ah, professor, aqui está acontecendo o seguinte. Eu não tenho simplesmente 5. Para continuar sobrando 8, o 5 tem que ser maior, né? Ele tem que valer o quê? 15. Então, eu tenho que lembrar que esse número 1, eu emprestei aqui do 7 para o 5. Então, aqui, eu tenho 15. Então, esse número 1 aqui tem que ficar na minha cabeça. Eu tenho que pensar, opa, eu vou emprestar para o 5 uma dezena, para que aqui eu possa ter, daí eu possa retirar o valor para ficar com o que eu vou ter no resultado final. Que, nesse caso, é o número 8. Então, pense lá com a professora um pouquinho. Que número que eu tenho que retirar do 15 para encontrar 8? Eu tenho que retirar algum número do 15? Que número que eu tenho que retirar? Ou, então, somar 8 com alguma coisa para chegar no 15 também. Poderia ter essa ideia da adição, né? Somar alguma coisa ao 8 para chegar no 15. Também dá. Seria quanto? Isso, 7. Então, 15 tirando o 7 sobra 8. Muito bem. Então, esse 7, o que aconteceu quando eu tirei o 7 lá e emprestei? 1 do 7. Então, o 7 ficou quanto? 6. Então, esse 6 aqui não está lá. Mas eu tenho que me lembrar dele, lembrar que esse 7 não é mais 7. Ele virou 6 porque eu tive que emprestar 1 para o 5 para que eu pudesse encontrar resto 8. Tá bom? Então, eu tenho que lembrar disso. Ele não pede para a gente substituir o 6 aqui no 7. Mas a minha cabecinha precisa lembrar disso. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos fazer lá. Eu tenho 6 tirando alguma coisa para sobrar 8. Opa! Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na vez passada. Eu vou ter que tirar 1 da centena e agrupar aqui na dezena para ficar com 16. 16 que eu vou retirar alguma coisa para encontrar 8. Bem, eu tenho 16. Vou retirar quanto para sobrar 8? Pense lá um pouquinho. Que número que a professora tem que retirar do 16 para sobrar 8? Olha, vamos pensar aí na metade, né? Ó, metade que é 8. Então, eu tenho 16, retiro 8. Vamos pôr de ponta cabeça aqui não, né? Vamos colocar assim. Então, eu tinha 16, retiro 8 e sobra, ou sobra 8. Muito bem. Agora, vamos para o lado de cá. Opa! Aqui é 9. 9, mas a gente tem que lembrar que a gente não está trabalhando com o 9 em si. Com quem que a gente está trabalhando agora? Eu emprestei, ó. Lembra que nós tínhamos aqui emprestado, ó, 1 aqui? Que ficou o 9 tirando uma centena, agrupando com a dezena, ficou 16 dezenas. Então, agora o 9, ele não pede para a gente trocar. Mas a gente tem que pensar que o nosso 9 não é 9. Agora, ele vale quanto? 8. Então, esse 8 tem que estar na minha cabeça. Eu tenho que imaginar lá que o 9 não é 9. Agora, é o 8. Bem, 8, tirei alguma coisa para sobrar 3. Quanto que eu tirei para sobrar 3 do 8? Isso, eu tirei o 5. 975, muito bem. Então, o 975 menos 587 são 388. Vamos ver lá na nossa resposta se nós acertamos? Vamos ver? Ó, tudo isso que a gente fez, né, emprestar, está aparecendo ali, ó. Tá? A gente tem que pensar nessa possibilidade de tirar o número de baixo do número de cima, mas na condição de fazer aquelas, os agrupamentos para a gente poder ficar, né, fechar aí na nossa ideia da operação correta. Muito bem. Bem, agora nós vamos para o nosso último desafio. O nosso último desafio é o desafio da flor aditiva, que a professora vai mostrar aí para vocês. Aparecer na telinha para vocês daqui a pouquinho. A flor aditiva. Então, a flor aditiva consiste, né, a gente colocar 3 números nesses espaços que estão vazios aí na flor para somar um número que vai estar dentro da flor. É, dentro, bem no miolo da flor vai ter um número. E a gente vai ter que procurar números que somados, os 3 juntos, vão dar o total da flor. Muito bem. Então, aqui na mesa da professora está o tabuleiro da flor aditiva. Vocês vão acompanhar aí comigo agora aqui na mesa da professora. Então, está aqui a nossa flor aditiva, os 3 espaços vazios, né, são essas 3 pétalas. E no meio nós vamos ter o número 25. Agora nós vamos ter que pensar em 3 valores, para a gente escrever aí aqui nas nossas tarjetinhas, 3 valores que eu vou somar para dar 25. Mas qual, professora, como que eu posso, são 3 números, se fosse 2, podia ser 20 mais 5. Poderia, mas não pode ser só 2, tem que ser 3. Então, vamos pensar assim. Primeiro, podemos começar com números redondos. Por exemplo, o 20 não é 10 mais 10? É, né? Então, vamos pensar assim. 20 é 10 mais 10. Então, a professora vai escrever 10 e 10. 10 e 10. Então, a professora já escreveu aqui, ó. 10 numa, 10 na outra. Quanto falta agora para chegar no 25, para somar mais quanto? Isso, só faltam 5. Então, nós vamos escrever na nossa tarjetinha aqui o número 5 e fechamos o 25 nessa condição do desafio da nossa flor aqui. 10 mais 10 mais 5, 25. Mas, professora, e se eu quisesse 28? Vamos tirar o 25 daqui e vamos pôr o 28. Poderíamos ficar nessa condição do 10 mais 10 mais 5? Não, porque agora eu tenho 8, né? Não posso somar, só 5. Eu teria que somar quanto aqui para fechar o 28? Isso, eu teria que somar mais 8. Então, o meu 5 viraria 8. Muito bem. Mas, tem outro jeito de somar 28 além do 10 mais 10 mais 8, professora? Tem. Vamos pensar assim, ó. Se eu tirar 1 aqui, fica quanto do 10? Se eu tirar 1 dele? Um valor aqui, uma quantidade do 10. Vira quanto? 9. Então, a professora vai virar ele aqui, ó. Vai virar e vai escrever 9. Eu tirei 1 daqui, ó. Tirei. Ficou 9. Agora, eu vou colocar esse 1 que eu tirei daqui, aqui. Vai ficar quanto aqui? 11. Muito bem. 10 mais 1 é 11. Então, a professora vai escrever 11. E o 10 que eu tinha antes, mais 1 virou 11. Então, o 28 pode ser 11 mais 9, mais 8. Fechou? 28. Então, eu posso trabalhar com essa ideia do desafio da flor aditiva, fazendo essas somas. Ok? E se fosse um número maior, professora? E se fosse o número 60? Ah, o 60 é maior, né? Podemos pensar em três quantidades para somar 60. Ah, pode ser números inteiros e iguais? Pode. Vamos lá. Vamos começar lá. Quanto eu posso somar 60 com três números iguais? 21. Qual é o outro número? Isso, 20 de novo. E qual é o terceiro número para ficar igual? Isso, muito bem. É próprio 20. Então, eu posso somar números iguais nesse desafio? Posso. 20 mais 20 mais 20. Não fechei? 60? Fechei. Poderia fazer outras composições aqui. Poderia ser o 20, se eu tirar o 10 de um dos 20 e colocar no outro? Ah, tirei 10 daqui. Então, se eu tirei 10 daqui, o 20 vai virar 10. Vou pôr o outro 10 que eu tirei de lá aqui. O 20 vai somar mais 10, vai virar 30. Posso fazer assim? 30 mais 10, mais 20? Posso. Fechou a 60? Fechou. Então, veja. O que a professora está mostrando nesse desafio da flor? Que o número que eu tenho, qualquer ele que seja, eu posso fazer ele em pedaços, tantos quantos eu quiser. No caso aqui, a professora está trabalhando com três pedacinhos, né? Três parcelas. Então, eu posso flexibilizar esse número, deixar ele, compor ele de outras maneiras. A gente sabe que o 60 pode ser 50 mais o 10, 40 mais o 20, mas agora eu estou trabalhando com números de três parcelas. Então, eu vou ter que pensar em três partes para aquele número que eu quero. E isso é flexibilizar o nosso pensamento. Então, quando a gente trabalha com essas ideias, né? De compor números grandes. Aqui a professora pegou 60, 25 ou 28, mas poderia ser 120, 150, 530, né? Eu vou pensar em números maiores compondo assim com frações, com partes desse número, né? Vou fracionar, eu vou pegar um pedaço dele, um pedaço do outro, que pode ser pedaços iguais, pode ser pedaços diferentes, não tem problema. Contanto que na soma total fecha aquele número que eu quero. Quando a gente pensa assim com a nossa cabecinha, a gente consegue flexibilizar o nosso pensamento numérico. E quando a gente consegue flexibilizar o pensamento numérico, o que é isso, professora? Flexibilizar. É deixar ele flexível, ou seja, pensar em outras possibilidades para compor números. Isso é flexibilizar o nosso pensamento numérico. E é importante que a gente aprenda a fazer isso para usar em diversas partes aí de cálculo da matemática, que a gente pode precisar deles. Então, a gente amplia o nosso repertório se a gente começar a flexibilizar o nosso pensamento numérico. Ok? Combinado? Mais uma dica que eu dei para vocês aí na aula de hoje, né? Essa flexibilização do nosso pensamento para poder fazer operações. Isso nos ajuda e muito. Ok? Bem, meus amores, a gente já está chegando aí no final da nossa aula. A gente podia trabalhar aí com mais números, mas não vai dar tempo. A gente já está chegando lá no finalzinho. E tudo isso que a gente fez foi para chegar no nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver aí? Efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar nosso repertório de cálculo, né? No caso aí, cada um de nós. E para você ainda treinar um pouquinho mais nessa situação da nossa temática da aula de hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver qual é? Então, aí nós temos as duas, quatro pirâmides, né? Eu quero que você preencha essas quatro pirâmides aí pensando nas possibilidades de erguer, né? Lembrando que a soma dos dois números próximos, né? Que estão um do lado do outro, é o resultado daquele que fica sobre eles. Do tijolinho que está sobre eles, né? Isso a gente já aprendeu na aula de hoje. Então, completa aí as quatro pirâmides numéricas para a gente poder, né, atender a nossa tarefa, ok? E não esqueça que as tarefas, as correções estão todas lá no blog da professora, tá? Vai lá, pega lá para corrigir, pede ajuda para o pai, para a mãe, ou vai lá, pede ajuda para a professora também, para ela poder ajudar vocês. Beleza? Não esquece. Acesse lá que você vai encontrar, além das tarefas corrigidas, essas atividades que a professora fez aqui na mesa, com essas continhas e a flor aditiva, vai estar lá também disponível para você fazer o download e fazer aí em casa, treinar um pouquinho mais, tá bom? Então, acabamos a nossa aula, a gente está já, né, dando tchau para vocês, mas a gente vai se ver lá na próxima aula. Isso mesmo, um beijinho e até lá! Vem aí, ciências humanas. E vamos ver os nossos objetivos de hoje? Então, reconhecer alguns componentes da flora e fauna de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Reconhecer a importância da preservação da flora e da fauna. Nossa, nós já vimos falar em fauna e flora, né? Da nossa aula anterior, estamos lembrados dela? Quem lembra? Então, nós vimos o vídeo Biodiversidade Brasileira, né? Então, nós vimos lá o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. E nós vimos, depois, dentro desses biomas, a diversidade de fauna, né? A riqueza da fauna brasileira, as diversas espécies de animais, né? Desses biomas. E vimos a riqueza também da nossa flora, os vegetais. E aqui está a nossa araucária, né? O nosso pinheiro do Paraná. E, no final da nossa aula anterior, eu deixei aquele mapa de Ponta Grossa ali. E eu disse pra vocês, vocês lembram o que eu falei? Eu falei pra vocês que tinha uma surpresa pra essa aula. Tá todo mundo aí, né? Então, a surpresa eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu vou chamar aqui uma convidada muito especial nossa. Vocês já conhecem ela das escolas de vocês, né? Então, eu quero chamar a educadora ambiental e professora Andréia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Seja bem-vinda, Andréia. Boa tarde. Então, hoje nós vamos ter esse nosso estudo aqui, da flora, da fauna, dos campos gerais. Vocês vão ver uma história muito interessante com a professora Andréia hoje, né? Então, agora eu vou deixar aqui. A professora Cida vai sair um pouquinho ali do lado, né? E a Andréia vai ficar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal. Como vocês estão, tudo bem? Então, como a professora Cida comentou, eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, sou educadora ambiental e gosto muito de trabalhar com vocês. Ela deixou uma pista ali de como nós íamos trabalhar a região dos Campos Gerais e Ponta Grossa. Olha só aqui atrás de mim. O que tem aqui? Nós temos um mapa. Aquele mapa vazio que a professora Cida mostrou para vocês, aqui ele já está um pouco preenchido, já com algumas espécies da nossa fauna e da nossa flora. Mas como tudo isso começou? Como que isso veio acontecendo aqui na nossa região? Bem, vocês também já viram em algumas aulas anteriores, já ouviram falar sobre os tropeiros. Os tropeiros eram pessoas que vinham lá do Rio Grande do Sul, em direção a São Paulo e Minas Gerais, e foram chegando aqui na nossa região. Então, esses tropeiros, quando eles vinham para cá, eles precisavam de alguns lugares para poder ficar, para poder passar. Toda passagem que eles faziam, vir do Rio Grande do Sul para São Paulo e Minas Gerais, era muito longo o trajeto, era muito distante. Então, eles tinham que passar e parar em alguns locais. E nesses locais que eles passavam e faziam suas paradas, um deles era aqui, a nossa região. Então, nossa região muito ampla, muito grande, muito rica em fauna e flora, eles começaram a identificar algumas situações aqui, que nós vamos estar vendo aos poucos. Então, os nossos tropeiros, eles viram lá naquele ponto bem alto da nossa cidade, onde está a nossa igreja, a catedral. Então, quando eles vieram para cá, não tinha essa igreja bonita aqui, né? Era um ponto bem alto, com muita vegetação e parecia uma ponta. Então, quando eles olhavam ao longe, eles diziam assim, vamos fazer o nosso ponto de parada lá naquele ponto alto, bem alto e grosso, lá na ponta grossa. Então, lá na ponta grossa é que os tropeiros faziam as suas paradas, um dos pontos que eles paravam. Outros locais também, eles paravam e foram se identificando ali com a região. Outros locais que eles paravam eram na região do Cânion do Rio São Jorge. Nessa região, o que é um cânion? Um cânion é um lugar onde tem paredões de pedra muito alto e eles passavam por ali e viam aquela beleza natural imensa. Ali era outro local de parada que eles faziam com o gado. E nesse local, eles acabaram construindo a primeira igrejinha ali, que é a nossa Capela Santa Bárbara. Então, a primeira igrejinha da cidade de Ponta Grossa foi a Capela Santa Bárbara, que fica junto à região do São Jorge. Hoje, também, nessa passagem deles pela nossa cidade, eles identificaram um local onde o rio era muito extenso, que é onde hoje nós temos a nossa Represa do Alagados. O que é essa Represa do Alagados? Esse rio que eles identificavam lá na época não era ainda uma represa. É o rio Pitangui, que vai desaguar no rio Tibagi. O rio Pitangui é um rio muito extenso, que depois ele foi represado e é dali que vem parte da água que abastece as nossas torneiras em casa. Então, vejam que lá na época dos tropeiros, que eles passavam por ali, eles já identificaram um rio de grande porte. E isso fez com que, no futuro, pudesse ter a Represa do Alagados, que é onde vem parte do abastecimento da nossa cidade. Os tropeiros continuavam passando ali pela região dos Campos Gerais, né? E também encontraram mais um local bonito, Capão da Onça, né? Capão da Onça fica próximo à Capela Santa Bárbara. Hoje é um balneário ali, é um local onde o pessoal costuma ir passear, fazer passeio com a família, tal. Onde tem muita cachoeira, muitas águas que podem se banhar ali. Então, vejam, e ali tem um nome, esse nome é um pouco sugestivo. Vocês vão entender mais pra frente o porquê desse nome. Guardem lá, Capão da Onça. Outro local, aqui, ó, que é o Buraco do Padre. Tá aqui, ó. O Buraco do Padre, ele tem esse nome por quê? Na passagem dos jesuítas aqui pela nossa região, eles costumavam rezar ali naquele lugar. E como ele é um tipo de furna, um buraco bem grandão, o pessoal, os tropeiros, quando passavam ali por cima, olhavam lá embaixo e viam, nossa, tem padre lá. Então, lá é o Buraco do Padre. Então, por isso ficou conhecido com esse nome. É mais um ponto turístico da nossa região, muito visitado, muito conhecido e que tem uma fauna e uma flora muito interessante também. Temos também, aqui na nossa região, um belíssimo lugar que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha tem mais de 50 anos, que ele está como parque. Mas que ele existe essa formação, são mais de 400 milhões de anos. Então, é muito tempo. Esse parque, essa formação dos arenitos, que nós chamamos ali de Vila Velha, ela se deu por conta do derretimento das geleiras, que foi acumulando as areias e as terras ali na região. Então, quando elas se derreteram, estava tudo amontoadinho ali. Aí, a ação do vento e da chuva foi dando o formato. Onde o mais conhecido, o formato mais conhecido, é a nossa Taça da Vila Velha. Mas o parque, ele não é composto somente dos arenitos, que tem essas formações monstruosas, gigantescas ali. Nele também tem as furnas. Furnas, como a gente já falou lá do Buraco do Padre, que é um tipo de furna, as furnas de Vila Velha, tem uma lá, opa, uma lá que dava para você descer de elevador. Hoje, não dá mais para descer lá, está interditado. Então, tem as furnas e são, não é uma furna só, são três furnas. A principal furna é essa, grandona, que você consegue visualizar lá de cima. Tem uma plataforma lá embaixo. Tem uma segunda furna, que não dá para você ver, assim como essa, que ela é tomada por vegetação, por capões. E temos a outra furna, que as pessoas não conhecem como furna, e sim como Lagoa Dourada. A nossa Lagoa Dourada, ela é muito rica em minerais, em metais que refletem a água com o sol. Então, quando o sol bate, bate nesses minerais que tem ali, e acaba refletindo e ficando dourado. Por isso, ela é chamada de Lagoa Dourada. Mas ela é a última furna do Parque Estadual de Vila Velha. Então, lá, toda areinha que vem do desgaste da água, do vento que cai na água, passa pela primeira furna, vai se acomodar lá na Lagoa Dourada. Então, ela é rasa e ela tem uma riqueza muito grande de peixes. Onde um deles é o nosso amiguinho aqui, o acará. Então, esse peixinho aqui, amarelinho, não é muito grande. Junto com os minerais da própria Lagoa, ele ajuda na reflexão da água também. Então, vejam, é um peixinho típico da nossa região, rico ali em quantidade na Lagoa Dourada. E em nossos rios como um todo, nós temos o acará. Outro animalzinho que tem muito lá no parque, né? Para quem já teve a oportunidade de visitar, é o Coati. Ele é tão bonitinho, né? Parece um bichinho de pelúcia. Mas não se enganem. Os Coatis, eles vivem em bandos. Eles têm dentes e unhas bem afiadas. E como eles vivem em bando, eles precisam de bastante alimento. Muitas pessoas se acostumaram a dar alimento para esses animais. Então, eles acabam se tornando agressivos por conta de querer essa comidinha para eles. Então, não é legal você dar alimento para animal silvestre. Então, lá no Parque Estadual de Vila Velha, tem muito desses animais. Esses animais passeiam por lá, ficam por lá comendo a comidinha da flora, que a própria flora ali, as árvores dão para eles. É pitanga, é araçá, é coquinho que tem por lá. Comem alguns bichinhos ali dos tocos das árvores, como caramujinho, algum malagarta, alguma coisa. É alimentação dele. Se nós interferimos nisso e levamos alimentos industrializados, para eles está mais fácil. Então, eles vão querer esse alimento. Então, lembrando, eles vivem em bandos, são agressivos por conta do alimento. Mas se a gente não mexer com eles, eles estão quietinhos por lá e são bem fofinhos mesmo. Só que não é para ficar passando a mão e pegando, porque ele pode dar uma unhada, uma mordida, que não vai ser legal. Outro animal que nós temos muito na nossa região aqui de Ponta Grossa é esse lagarto. Ele é conhecido como teiu, ou lagarto do papo amarelo. Então, ele tem bastante na nossa região, assim, em termos de quantidade, já não muito, porque as pessoas acabam caçando esses animais para se alimentar. Totalmente desnecessário fazer isso. Você tem a carne que tem no açougue, você tem a carne que tem no mercado, não tem por que caçar o bichinho lá na natureza. Então, esse hábito de algumas pessoas de caçarem os animais faz com que essas espécies acabem deixando de existir. O T.I.U. já esteve na lista dos animais ameaçados de extinção na nossa região. Hoje, ele já não está nessa lista mais, mas temos que tomar cuidado para que ele não volte a fazer parte dessa lista. Por quê? Nós precisamos também desses animais para o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do local onde nós vivemos. Mais uma espécie que nós temos na nossa região é o andorinhão. O andorinhão... O senhor deve ter visto a andorinha pequenininha, o andorinhão é um pouco maior. E ele gosta de viver mais junto às furnas. Então, lá nas furnas da Vila Velha e lá no Buraco do Padre, vai ser mais comum nós encontrarmos esse tipo de ave. Então, eles vivem também em grandes bandos, ficam ali acomodadinhos nos paredões da furna. Aí, quando começa a raiar o sol, eles saem em revoada, saem pela furna, saem voando, aquele bando enorme lá, e vão buscar o seu alimento. No final da tarde, eles voltam para dormir naquelas furnas lá. Então, o andorinhão é mais uma espécie da nossa fauna que temos aqui na região de Ponta Grossa, né? E olha só! Quem será esse bichão aqui? Lindo, 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 né? É a nossa onça parda. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou pôr aqui, não. Vou pôr ela aqui, ó. A nossa onça parda. Por que que eu coloquei ali? Lembram que eu falei para vocês do capão da onça? Então, por que capão da onça? Por causa desse animal aqui. Então, esse local capão, capão quer dizer um agregado ou um conjunto de muitas árvores que tem concentrado próximo ao rio, né? Isso forma um capão. Como a região ali, ou aqui na nossa, é dos campos, então nós temos vários capões de árvores. E ali a região do capão da onça recebeu esse nome por conta dessa onça que nós temos ali. Não é uma onça, é uma espécie de animal chamada onça parda, sussuarana, ou mais na região de Itaia-Coca ali o pessoal conhece como leãozinho da cara suja. Esse leãozinho da cara suja, ele é um mamífero de grande porte, ele pesa mais de 60 quilos, ele tem mais de um metro e meio, então ele é grandão, né? E o que ele gosta de comer? Pequenos animais, né? E vamos supor, se tem uma fazenda lá que tem muita galinha, que tem filhotinho de gado, um boizinho, um cavalinho, alguma coisa, pode ser que essa onça passe por lá e acabe comendo esse bichinho, né? Porque ela precisa matar a fome. E outro detalhe, ela precisa de um espaço muito extenso para ela poder sobreviver. Então ela não vive somente na nossa região aqui, ela vem desde o Rio Grande do Sul, ela vive na Mata Atlântica, que vocês já viram o bioma Mata Atlântica, ela passa por toda a Mata Atlântica, vai para Minas Gerais, chega até o Nordeste, e daí de repente ela volta de novo. Então é uma espécie de animal que anda quilômetros, muitos quilômetros. E aqui também, por conta dela acabar comendo alguns animais das fazendas, os fazendeiros não gostam muito dela, mas nós precisamos desse animal aqui na nossa fauna também. Ele também faz parte do que nós chamamos de equilíbrio ecológico. E nós temos também um outro mamífero, que é de grande porte, que é o lobo-guará. Vou pôr ele aqui. O lobo-guará, você olha assim e pensa, bichinho é bonitinho, né? Olhando o nosso desenho ali, é bonitinho. Porém, ele é grandão, gente. Olha os pernões dele. São pernas compridas, é um animal grande também, gosta de comer aves, né? Ele vive bastante na nossa região aqui, e é um animal que ainda está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então nós precisamos também preservar a nossa fauna de animais de pequeno porte, porque ele se alimenta desses animais, para que ele não deixe de existir. E ao mesmo tempo, ele ajuda na preservação quando ele come, ele também come algumas frutinhas. Vamos imaginar que ele come lá uma frutinha de araçá. Aí dentro do cocôzinho dele vai ter a sementinha de araçá, e onde ele fizer o cocôzinho vai nascer outro pé de araçá. Então, vejam a importância de nós termos esses animais aqui. Mas a nossa região, ela é rica, como nós vimos aqui, com bastante fauna, mas nós temos flora, que é a vegetação simplesmente fantástica que nós temos aqui, gente. O primeiro delas, vocês já viram também, o pinheiro do Paraná. A nossa araucária, vocês sabiam que essa espécie de vegetal, essa árvore, ela tem só aqui na nossa região? Que em outros países ela não vai existir? A araucária angustifória, que é essa que tem o pinhão, que é tão gostoso, que nós temos uma amiguinha nossa que adora comer pinhão e plantar também o pinhãozinho, que é a nossa gralha azul. A gralha azul, ela vai lá, pega o pinhãozinho, aí ela vai esconder para comer, depois esquece. Esqueceu lá o pinhãozinho. Daqui a pouco nasce um pinheiro. Daí a gente se esbalda, né? Comer um pinhãozinho aqui, um pinhãozinho ali. E os nossos amigos tropeiros, eles também se aproveitaram bastante disso. Também se alimentaram dessas árvores. E nós temos um cientista que quando passou por aqui, pela nossa região, ele ficou encantado com as araucárias nossas. E batizou essa região das belezas dos campos gerais por causa das araucárias. Então, vejam que a nossa riqueza depende também da preservação dessas espécies vegetais. Temos essa margaridinha aqui, a margaridinha do campo. Vocês já devem ter visto algumas até perto de casa, onde tem regiões com vegetação perto de casa. É comum ter essa espécie de vegetal, que é a margaridinha do campo. Além dela tornar o local extremamente bonito, porque ela fica bem florida, bem amarelinho, vejam que tem também as abelhas, que acabam vindo e polinizando essas plantas e levando o pólen para outros locais. A importância das abelhas para a nossa região também, a gente tem que salientar. Então, a margaridinha do campo é mais uma espécie vegetal que nós temos que preservar. Por quê? Porque ela é da nossa região. Ela é especial, ela é daqui. Outra espécie que nós temos é o que nós chamamos de cactubola. O cactubola, ele dá junto às rochas, principalmente nos arenitos, ou próximo às furnas. Ele é endêmico da nossa região. O que é endêmico? É uma palavra diferente. Ele existe aqui da nossa região, ele é especial daqui, tanto que o nome dele, o nome e o sobrenome dele é aqui da nossa região. O nome e o sobrenome dele é Paródia Otones Variedade Vilavelhensis. Nome complicado, né? Então, para nós que é mais fácil chamar de cactubola mesmo. E olha que flor linda que ele dá, gente. É uma flor amarela maravilhosa. Só tem um detalhe, não dá para levar para casa. Porque se você tirar ele dali da rocha onde ele está, para colocar num vaso, ele vai morrer. Essa espécie nossa vai morrer. Por quê? Porque ela é dali. Não tem que tirar dali. É ali que ela vive, é ali que ela tem que ficar. Certo? E olha só que coisa mais linda que nós temos aqui na nossa região. Vou pôr aqui no meio. Bem aqui no meio. Que eu tenho certeza que vocês nem sabiam que existia aqui. Essa plantinha aqui chama-se drosera. Nossa! Tem nome comum? Tem. Planta carnívora. Vai me comer? É enorme. Vai me papar inteira? Não. Ela é bem pequenininha. Ela come insetos. Então, quem diria que na nossa região existiria uma planta carnívora? Existe. E também está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então, vejam que não são só os animais que são ameaçados de extinção. As plantas também. E a drosera, ela gosta de... Ela nasce, digamos assim, gosta de viver em locais úmidos e junto às rochas. Já foi identificada algumas lá no Rio São Jorge, algumas no Rio Verde, que é bem próximo aqui a nós. Algumas pessoas já conhecem o parque, conheceram o parque do Rio Verde, tiveram oportunidade de ver algumas ali. No Capão da Onça também tinha muita dessas espécies. Hoje já está mais difícil de encontrar. As pessoas acham, ah, porque ela é bonitinha, quero ter uma planta carnívora na minha casa. Vai e tira ela da natureza. Ela não resiste, ela morre. Então, da natureza nós não podemos tirar nada. A gente tem que apenas admirar, tira fotografia. Só. Mas admira e preserva aquilo tudo que tem lá. Bem, gente, nós vimos que os tropeiros, eles tiveram uma importância muito grande aqui na identificação desses locais. E está espalhando, olha, tem um lugar bonito lá, tem outro lugar bonito aqui. Lá na região da Ponta Grossa, onde tem a catedral. Lá na região daqueles campos gerais, onde nós vimos aquelas cachoeiras belíssimas. Mas onde tem o pinheiro, a araucária, que tem o pinhão, que é gostoso. Então, o homem, o tropeiro colocado como homem, ele ajudou na exploração dessa região. Só que hoje, o que nós vemos? Nós vemos que muitos destes homens, não exatamente os tropeiros, mas aqueles que ainda estão por aqui, não cuidam direito do meio ambiente. O que eles fazem de mais grave que nós temos aqui? Produzem muito lixo. E não sabem para onde mandar, ou melhor, sabem, mas não fazem direito. E nós temos em nossa cidade vários locais para nós estarmos destinando o nosso resíduo, o nosso lixo. Basta que a gente faça corretamente. Nós temos os pontos de entrega voluntária, os PEVs. Tem lá uma caixona verde lá que tem os bonequinhos na frente da escola de vocês. Ali é para pôr material reciclável, não orgânico. Reciclável. Vidro, plástico, papel e metal. Então, tem esse material que eu separo, coloco ali dentro. Trago de casa, coloco ali. Vocês viram também, na aula anterior, com a professora Cida, a história de que o homem queria ser o dono do mundo, né? Mas, quem é o dono do mundo? Nós somos donos de tudo isso? Na verdade, nós somos parte integrante do nosso planeta. E o nosso planeta, assim como nós, ele é um ser vivo. Ele tem vida. Ele gera vida. Porque só um ser vivo pode gerar vida. Então, ele gera vida. Então, assim como vocês não gostariam que alguém da sua família morresse, ou um animalzinho querido morresse, nós não podemos também matar o nosso planeta, tirando as espécies que tem ali. E como eu falei do lixo pra vocês, né? Que tem o local correto pra destinar, antes de destinar esse resíduo, nós podemos fazer algumas coisas, né? E algumas coisas bem bacanas. Olha só o que eu trouxe pra vocês aqui. Depois vocês vão ter também um passo a passo bem bacana. Vamos fazer algumas coisas com material reciclável. Tenho caixinha de ovo, cola, uma fita, tesoura, caneta e uma cordinha qualquer, que pode ser um barbante, pode ser uma cordinha feita com papel crepom, pode ser lã, o que vocês quiserem. Vocês vão pegar a caixinha e vão cortar quatro partes desta caixinha. Uma delas menorzinha, tá? Um círculo de papel, pode ser um papel mais grosso, pode ser até um papelão. E vão fazer um rolinho assim, ó, com... Deixa eu pôr aqui pra ficar melhor. Com a fitinha, ó, a fitinha não, com o barbante que vocês tiverem. Então, preparei aqui. Depois disso, eu vou pegar duas partes maiores e unir assim. Uma eu vou deixar separada. E aquela menorzinha, eu vou colar no círculo de papel. Ok? Então, já estamos no terceiro passo. Quarto passo. Vou juntar tudo, dessa forma. Tá? Juntei todas as partes. E o nosso quinto passo, nós apenas fazemos olhinhos e bigodinhos e nós temos o quê? O nosso tropeiro. O nosso contador aí da nossa passagem hoje aqui nessa aula, que veio contar um pouquinho sobre a fauna e a flora da nossa região. Certo? Então, nós temos aqui o reaproveitamento de materiais. E posso mostrar pra vocês também... Mais uma forma de reaproveitamento. Nós não temos uma onça chamada onça parda ou sussuarana? Ou leãozinho da cara suja? Olha que facinho de fazer, com rolinho de papel higiênico. E se vocês quiserem ainda, ele como companheirinho, vocês podem colocar aqui no fundo, ó. Aqui assim no fundo. Fechar aqui no fundo e colocar lá na sala de vocês com lápis, com caneta, né? Com lápis de cor, pra ficar acompanhando vocês. Então, gente, desta forma, nós ajudamos a preservar a nossa fauna e a nossa flora. Por quê? Porque nós estamos fazendo o aproveitamento desse material e evitando que seja explorado mais matéria-prima pra gerar mais resíduos, né? Então, temos que ter consciência daquilo que nós estamos gerando pra nossa natureza. Porque a natureza, ela vive muito bem sem nós. O planeta Terra, se nós seres humanos não estivéssemos aqui, ele estaria dando pulinhos de alegria no universo, no nosso sistema solar. Mas nós dependemos do planeta. Então, nós é que precisamos cuidar para a nossa própria sobrevivência. Então, gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto educadora, enquanto professora até, eu venho aqui trazer esse recado pra vocês. Vamos cuidar da nossa fauna, da nossa flora, do nosso planeta como um todo. Assim, nós temos a garantia de um futuro sustentável, um futuro bacana e com qualidade de vida. E eu vou passar agora pra professora Cida, que ela vai continuar aí com mais algumas coisinhas bacanas pra vocês. Quero agradecer a professora Andréia. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né, gente? Aprendemos ou não? Estão meio sem fala, né? Quanta novidade! Viu com aquele nosso mapa? Não era vazio? Nossa Ponta Grossa e Campos Gerais não é vazio? Mas muito obrigada, professora Andréia. Até uma outra oportunidade. Com certeza. Então, gente, nós hoje aqui vimos tudo isso. Quanta beleza, né, que a gente viu de flora, de fauna dos nossos Campos Gerais. Então, na aula anterior, nós vimos essa diversidade, a biodiversidade, a riqueza da flora e da fauna do Brasil. E eu deixei aquela surpresa pra vocês pra hoje, né? Mas vejam aqui que surpresa boa, né? A nossa Ponta Grossa com toda essa história. Vocês já tinham ouvido muito da fala da professora Andresa. Lembram da fala da professora Andresa quando ela trabalhou o tropeirismo, a fundação do município, né? E vocês já tinham estudado sobre o tropeiro. Só que hoje o tropeiro voltou de uma outra forma. Pra estar contando essas belezas da nossa flora, da nossa fauna dos Campos Gerais e de Ponta Grossa. Então, toda essa beleza que a professora Andréia colocou aqui pra vocês hoje, principalmente os nossos alunos das escolas rurais, né? O pessoal lá de Itaiacoca, Escola Maria Olina, o pessoal da Escola Eloy do Cerrado, Escola Maria Ouvira, o pessoal de Uvaia, né? Então, ainda do distrito de Periquitos, então na zona rural, gente, certamente vocês vão ver uma riqueza de flora e fauna maior, né? Por quê? Porque lá ainda nós não demos esse lugar, né? Não chegou a construção, os prédios pra tomar lugar da flora e da fauna, né? Então, vocês aí hoje se sentiram privilegiados, que muito disso aqui vocês têm mais o privilégio de encontrar, né? Não o que nós aqui da cidade não encontramos também, né? Então, pessoal, agora, né? Como a nossa aula tá quase se aproximando pro final, o que que nós temos? Ah, a hora de nós anotarmos. O que que ficou da nossa aula de hoje? Quem lembra? O que que nós ouvimos tanto a professora Andréia falar? Quem lembra de alguma espécie animal, vegetal, da flora e da fauna, né? Então, vamos ver lá, pra nós anotarmos. Margarida do Campo. Então, vamos copiar lá. Margarida do Campo tá aqui, bonita ela, né? No nosso mapa. Quem mais que nós vimos hoje das espécies aqui dos Campos Gerais? O Quati. Lembram que a professora Andréia falou pra não chegar muito perto dele? Né? Então, Quati com Q, U ali, né? Copiem bem certinho. Quem mais? Vamos falar aí? Ah, eu já escutei aí. A Sussuarana. Muito bem. Nossa, vocês prestaram atenção mesmo na aula da professora Andréia? O Lobo Guará. Então, tanta coisa pra gente cuidar, né? E mais uma das espécies que a professora Andréia falou. Uma assim que eu acho que vocês nem imaginavam que existia aqui. O que que era, gente? Ah, essa não, né? Enganei vocês aí, né? Essa vocês já sabiam. A Araucária, né? Já viram lá na aula da professora Milena, da professora Cauana, quando a gente trabalhou festa junina, o pinhão, né? Então, enganei vocês. Vocês pensaram uma outra espécie. E o que mais? Ah, não esqueçam do acento aqui de Araucária, Lobo Guará, né? Não quero caderno errado aí, escrito errado. O que mais? Agora, vem aquela surpresa. Ah, não tinha, né? Mas vamos lembrar aqui, gente. Então, outras. O que mais que a professora Andréia falou? Falou da planta carnívora, né? A drozera. Falou do andorinhão, do tropeiro, do acará. Vejam quanta coisa, gente. Então, toda essa diversidade, essa biodiversidade, essa variedade, a diversidade de vida. Lembrem sempre, bio-vida, né? Existe aí, para que eles não são nossos inimigos. Então, é nossa obrigação de cuidar para manter esse equilíbrio, né? Da nossa flora e da nossa fauna. Vamos ver se nós atingimos nossos objetivos de hoje? Então, conhecer alguns componentes da flora e fauna de Ponta Grossa e dos campos gerais. Atingido, né, gente? Reconhecer a importância da preservação da flora e da fauna. Com certeza, também atingimos. Só que isso depende de cada um de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, o planeta vai acabar se rebelando contra nós mesmos. Então, pessoal, eu quero agradecer por mais essa aula que nós tivemos hoje, né? Que foi muito rica. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. E, na próxima, nós estaremos aqui novamente. Vamos aguardar, né? Mas, muito obrigada pela aula de hoje. Tchau, tchau para vocês. Vem aí, Educação Física. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula nossa de Educação Física. Eu sou a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas. E hoje, eu, junto com as professoras Franciele, Mayra e também a prof. Letícia, vamos trabalhar uma aula diferente com vocês. O tema da nossa aula de hoje são os esportes de rede e parede. Lembrem que nós já tivemos algumas aulas sobre esses esportes aqui no programa Vem Aprender. E hoje, nós vamos trabalhar um outro esporte. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer as regras, o histórico e também vivenciar esse esporte. Certo? Eu trouxe para vocês um vídeo para ver se vocês já conhecem esse esporte que nós vamos trabalhar hoje ou se vocês não conhecem, para vocês verem como ele é na prática. Vamos ver quem vai conseguir adivinhar qual esporte que é. o que nós vamos trabalhar hoje? Acertou quem pensou? Ou disse badminton? Então, a nossa aula de hoje é sobre o esporte badminton. O badminton surgiu no século XIX na Inglaterra e ele foi inspirado num jogo indiano que se chamava Pona. O nome do badminton tem relação com essa casa que vocês estão vendo ali na imagem, que se chama Badminton House. Supostamente, o jogo, a primeira vez, ele aconteceu nesse gramado, nessa casa. Por isso, o nome de badminton. Ele é um jogo muito dinâmico e ele, como os outros jogos de rede e parede, eles utilizam raquetes, o badminton também utiliza. Mas, um pouquinho diferente dos outros esportes, ele não utiliza uma bola. E sim, como se fosse uma peteca, que se chama Volante ou então Bird. Esse jogo de badminton, ele é um jogo bem dinâmico, como eu já disse. E vocês sabiam que esse volante, ele pode chegar a mais de 300 km por hora? Isso mesmo. Então, ele é um jogo muito rápido. Ele também é jogado por sets, como a maioria dos esportes de rede e parede, certo? Então, o badminton é composto por três sets, até 21 pontos. Caso haja um empate 20 a 20, nós dizemos que esse jogo vai a 2. Por quê? Porque para vencer aqueles sets, eu preciso abrir dois pontos de vantagem. Mas, diferente dos outros esportes, o badminton tem um teto máximo de pontos, que são 30 pontos. Então, caso o jogo empate 29 a 29, o vencedor daqueles sets será quem conseguir chegar no ponto número 30. Aqui, nós vamos dar uma olhadinha na quadra. Então, observem que nós temos a rede, dividindo a quadra e também algumas linhas importantes. Se vocês observarem bem, a maior área que nós vemos são as áreas de saque. E depois, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas e sua importância no jogo de badminton. O jogo de badminton, ele pode ser jogado na modalidade simples, quando é um contra um. Então, ele é individual. Ou ele pode ser jogado na modalidade em duplas, quando são dois contra dois. A modalidade de duplas pode ser masculina, feminina ou mista, quando é um homem e uma mulher que jogam. Toda partida do badminton se inicia como um saque, que também é uma característica comum aos outros esportes de rede e parede. Então, lembra que eu falei que nós iríamos conversar um pouquinho mais sobre as áreas de saque e sua importância no badminton, como a gente já tinha visto ali na quadra? Então, nós vamos conversar agora. O saque do badminton, ele tem algumas particularidades. Ele sempre é jogado nas diagonais. Caso o ponto seja par, eu jogo da direita para a direita. Caso ele seja ímpar, eu mudo de lado. Eu vou sacar da esquerda para a esquerda. Observe ali na imagem que eu trouxe para vocês, que existem diferenças na quadra. O jogo de simples, que é um contra um, a área de saque é um pouquinho mais alongada na linha de fundo. Enquanto que no jogo de duplas, a área de saque é alongada um pouquinho mais nas laterais. Certo? Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre as regras, o histórico, vamos lá para a quadra? A prof. Letícia está esperando vocês para ensinar a fazer uma raquete e também um volante com materiais alternativos. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Letícia da Escola Camal. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma raquete de badminton com o material que vocês têm aí, na sua casa. Lembrando que vocês podem pedir ajuda de alguém que está aí na casa com vocês, no adulto. Até porque vê com a mãe se vocês podem estar utilizando esse material, tá bom? Nós vamos utilizar um cabide, tesoura, durex, jornal, palitinho de churrasco e uma meia calça, tá bom? Então, olha só, nós vamos pegar o cabide e vamos puxar ele lá na frente, tá? Fazer um pouquinho de força aí, para moldar essa raquete. Até que ela fique no formato de um losão, tá? Olha lá, ela já está quase pronta. Essa pontinha aqui vocês podem entortar para dentro, para não machucar a mão de vocês. Isso, agora vocês pegam a meia calça, puxa bem ela e veste no cabide. Pega um barbantinho, faz um nozinho para ela não soltar, tá bom? Dá um nozinho na ponta. E está pronta a nossa raquete, tá? Reparem aqui que o cabo dela não ficou muito comprido. O que vocês podem fazer para que ela fique comprida igual a raquete normal? Vocês pegam o palitinho de churrasco, tá? Aqui a prof pegou quatro, enrolou, tá? Pode colocar durex bastante. Pode pegar também o jornal para deixar mais forte. Dobra ele, coloca ela na ponta, usa bastante durex para fixar. Pega a meia calça, puxa todo, tá? E ela vai ficar assim, igual a prof fez na casa dela. Tudo bem? Agora nós também temos que fazer o volante. Vamos usar jornal, a prof já cortou o jornal, tá? Uma tampinha de garrafa e o durex. Vocês podem utilizar revista ou qualquer papel que vocês tenham aí na sua casa. Vocês vão colocar a tampinha lá no meio, vai embrulhar como se fosse um presentinho. E passar bastante durex em volta. Assim. Vocês podem utilizar também tecido, TNT, uma sacolinha, tá? Aqui a prof tinha alguns objetos lá na casa, que também dá para utilizar para vocês brincarem hoje. E é isso aí, tá feito. Agora nós vamos para a prática com a professora Fran. Muito bem, crianças. Agora para a nossa prática, você vai separar aí o volante que você fez com a professora Letícia e a raquete que você confeccionou também, tá? Esta é uma raquete oficial de badminton e um volante oficial de badminton, tá? Então as professoras vão demonstrar os movimentos principais que temos no badminton, que é o backhand e o forehand. O backhand, novamente, e o forehand. Muito bem. Agora nós vamos fazer algumas atividades para vocês começarem a treinar o badminton, tá? Então, só que primeiro as professoras não vão usar a raquete. Vocês também não, vocês só vão usar o volante que vocês fizeram com a professora Letícia, ok? Então o primeiro exercício será bater com a mão espalmada o máximo de vezes possível, sem derrubar. Vamos, professoras? Vocês aí em casa fazem junto com as professores, tá? Derrubou, não tem problema. Tenta de novo. Muito bem. Agora, agora as professoras irão fazer em duplas. Um pouquinho mais difícil, né, professoras? Vamos tentar? Lembrando que com a mão bem espalmada. Muito bem. Agora nós vamos utilizar a raquete. Mas nós não vamos utilizar o volante. Nós vamos utilizar a bexiga primeiro para vocês aprenderem um pouco como faz, tá? Se vocês não tiverem bexiga, vocês podem usar sacola. Vamos lá, professoras? Tentando não derrubar o máximo de vezes possível. Muito bem. Mais um pouquinho. Aí, agora as professoras irão fazer em duplas. Sem derrubar, sem derrubar. Jóia, muito bem. Agora, tá muito fácil, né? Então, agora nós iremos fazer com o volante. Elas irão fazer com o volante. Primeiro, individualmente. Vamos tentar, professoras? Você aí em casa também tenta. Tenta não derrubar. Isso, muito bem. Agora, em duplas. Se você não tiver alguém para fazer com você, você continua fazendo individualmente. Muito bem. Jóia. Agora, vocês lembram que o início do jogo do badminton inicia-se com um saque. Esse fundamento muito importante. Então, as professoras vão demonstrar como que é realizado esse saque. Ok? Então, você vai segurar o volante pela pontinha. E com a raquete, você vai inclinar a raquete e vai rebater. Isso, vamos tentar juntos, crianças? Vamos lá, professores? Isso, muito bem. Mais uma vez. Lembrando de segurar pela pontinha e inclinar a raquete. Jóia, muito bem. Agora, as professoras irão fazer uma brincadeira para treinar um pouquinho o saque. Você aí de casa vai precisar de um balde ou uma caixa ou alguma tigela que você possa usar. Então, vai funcionar da seguinte forma. As professoras vão realizar o saque e vão tentar acertar dentro do balde. Quem acertar primeiro vai ganhar. Vamos ver quem que vai conseguir acertar. Vamos lá, professores? Quase, prof. Josi. Vamos ver qual escola que vai ganhar. Aldo Bond ou Cláudio Mascarenhas. Ah, mas foi fácil demais. Muito bem. A professora Josi ganhou. Agora, as professoras irão demonstrar um jogo de badminton. Vamos lá? Muito bem. Vamos demonstrar agora um jogo de badminton. Aqui, as professoras irão utilizar a rede de vôlei. Tá? Mas vocês em casa podem utilizar cadeiras ou calçados ou fita adesiva para delimitar, dividir a quadra. Ok? Então, antes de nós começarmos, vamos relembrar algumas regras. Então, todo início de jogo, quem vai sacar, obrigatoriamente tem que sacar do lado direito. E a cada ponto feito, quem saca é o jogador que realizou o ponto. Ok? Lembrando também que, se o placar estiver impar, o jogador deverá sacar do lado esquerdo. E se o placar estiver par, ele deverá sacar do lado direito. Ok? Então, as professoras vão iniciar o jogo. A professora Mayra agora vai sacar. Lembrando que todo saque tem que ser na diagonal. Muito bem. Um ponto para a professora Josi. Agora estamos com dois a um. Então, a Josi vai sacar do lado esquerdo. Mais um ponto para a professora Josi. Dois a dois. Vamos ver quem que vai ganhar essa competição. Três a um para a professora Mayra. Lembrando que três é ímpar. Então, a professora Mayra vai sacar do lado esquerdo. Vamos lá, profs. Um ponto. Mais um ponto para a professora Josi. Empatado. Três a três. Do lado esquerdo, profs. Isso. Muito bem. Quatro pontos para a professora Josi. Quatro é par. Então, ela vai sacar do lado direito. Mais um ponto para a professora Josi. Cinco pontos. Está quase, prof. Cinco a quatro. Mais um ponto para a professora Mayra. Cinco a cinco. Empatado de novo. Vamos ver quem que vai ganhar. Seis pontos para a professora Josi. Isso. Muito bem. Vamos ver quem vai ganhar. Seis a seis. Está empatado. Só falta mais um ponto. Vamos ver quem que vai ganhar. Muito bem. Vamos ver quem que vai ganhar. E a professora Mayra ganhou. Lembrando que quando empata o jogo, no jogo oficial, quando está empatado, vai a dois. Mas aqui, hoje, a gente fez dessa forma, ok? Então, a professora Mayra ganhou. E esta foi a nossa aula de esportes de rede e parede com a modalidade badminton. Nós aprendemos um pouco do histórico e dos fundamentos. Confeccionamos uma raquete e um volante de badminton. E fizemos a parte prática. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau. Beleza, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Aqui em casa também temos a mamãe. Parece que ela foi criada como todas as mães do universo. Ela é cheia de frases clichê, como... Mãe, compra pra mim? Na volta a gente compra. Outra frase famosa que ela sempre fala... Tchau mãe, leva o casal. Sua mãe também é assim? Sabe aquelas banques super protetoras? Pois é, a minha é dessas. Primeira vez que eu fui andar de skate, ela me brulhou inteiro com plástico bolha. Parece mentira, mas foi a verdade mais vergonhosa da minha vida. Vai filho! Tchau! 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 Tchau!